Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do nosso chat e a todos que nos acompanham trazendo a sua audiência nessa segunda-feira, começando a semana com mais informações sobre o nosso mundo cripto, novidades, intrigas que você vê primeiro aqui, né? Bom dia, pessoal, bom dia, chat, bom dia a todos, bom início de semana e vamos lá, vamos lá, já vou começar, hoje a nossa live vai ser curta, tá? Aqui eu tô com compromisso logo na sequência, curta, né? Na nossa meia hora de live, que é tentar, tô me esforçando, só pra avisar, já subi o emote novo lá que vocês pediram, né? Que vocês votaram, já tô esperando a Twitch aprovar. Bom, então começando o dia, hoje tem bastante coisa legal pra gente falar, vamos pagar, né? Vamos começar pagando. A variação da Burger, vocês viram a variação da Burger que aconteceu? A galera voltou aí 36% positiva, 64% negativa. Ô, Thales, obrigado, tamo junto, mais um minerador aí pro bloco, tamo junto, valeu. Bom, vamos lá ver o que aconteceu então com essa, com a Burger, né? A promessa era pra hoje, e ela tá positiva em 4,57%, então tem um monte de marreco aqui, e aí, que entregou seus botinhos. Como fala Salve Salve Família na Estônia, Rafael Lima vai no Aderiva Podcast essa semana. Opa! Bom, eu não sei como é Salve Salve Família, mas eu sei que se você quiser falar bom dia, é Tere Hômicust, e aí é que eles usam muito Tere quando eles se encontram e tal, né? Tipo, olá, só Tere. Mas Tere Hômicust é a maneira completa de você falar bom dia. Tem palavra pra caramba, tem um monte de letra no meio aí, mas isso não é tão difícil. Então, olha só, a gente viu aqui, né? Burger ficou aí positiva, então já tô pagando, tá? Escolhendo aqui, ó, Burger positiva, está pago. É Tere Hômicust. Então, eles falam Tere Hômicust. Aí fica, né, chique desse jeito aí. Então tá pago. Então começamos o dia já pagando, e passando na sequência pra nossa pauta do dia. Vamos ver sobre o que a gente vai falar. Desde que eu consiga achar a pauta do dia que tá aqui em algum lugar. Achei. Hoje a gente vai falar, aqui na live, sobre Banco Central, CBDCs, a IPO da Ripple, né? Eles estão falando já sobre, de novo. Vamos falar sobre o SDC, que recebeu um baita de um investimento aí. Vamos falar sobre a Belt Finance, que é invadida. E vocês, vamos descobrir aí se tem novidade ou não nessa invasão. A gente já vem falando há algum tempo sobre umas invasões aí. E, falando sobre invasão, Bitcoin invadindo a Indy, né? Nesse final de semana, teve uma estreia muito bacana aí do Bitcoin na Indy. Vamos falar sobre isso. Bom, começando aqui, Banco Central e CDDC. Antes de qualquer coisa, né? Quero agradecer aí a galera que deixou suas subs, deixou seus primes. A galera que deu follow. A gente tá quase aí na casa de 450 follows. Batemos na trave. Eu acho que 450 é 500, né? Que nem a Miriam tinha falado aí. 450 é 500. Então, eu acho que a gente pode considerar aí que chegamos nos 500 follows do mês, né? Fechamos o mês aí com 500 follows. Então, agradeço. Agradeço todo mundo aí que tá contribuindo, tá participando. Tamo junto, tá? Tamo junto. Vamos construir essa comunidade juntos. Fortalecer a comunidade do bloco aí. E trazer informação. E discutir informação com todo mundo. Bom, não sei se vocês acompanharam. Na verdade, até um atraso meu. Devia ter trazido isso semana passada. E aí eu vi, deixei passar. Vi que o Urich comentou. Vi que outras pessoas comentaram. Mas o Banco do Brasil... O Banco do Brasil, meu Deus. O Banco Central emitiu uma nota divulgando as diretrizes gerais para uma moeda digital no Brasil. Aí eu entrei e, na verdade, eu vi isso aqui porque ela tem essa publicação em inglês e eu vi num site gringo. Falando sobre ela. E aí, tem bastante coisa, né? Ele fala do papel do Banco Central. O que a CDBC, que a gente já discutiu bastante aqui nos episódios passados, o que é a CDBC. É acompanhar a dinamismo e a evolução tecnológica da economia brasileira. Ponto. Aumentar a eficiência do sistema de pagamentos de varejo. Ponto. Contribuir para o surgimento de novos modelos de negócio. E favorecer a participação do Brasil em cenários econômicos regional e global. Aumentando a eficiência de transações transfronteiriças. A parte ainda é meio obscura, né? Porque... Bom, se tem uma coisa que é bastante regulada no Brasil, é uma maneira de você mandar dinheiro para fora. Mas eles trouxeram... A nota é curta, tá? É só uma nota dizendo assim... Ah, o Brasil vai lançar. A gente está olhando. E isso é uma resposta para o mercado global que a gente já vem vendo, né? Diversos países se posicionando, dizendo que vão ter as suas CDBCs logo mais. E o Brasil não ia ficar para trás, ainda mais que eles já fizeram inúmeros testes em relação à CDBC. Não só a CDBC, mas diversas maneiras de você utilizar a blockchain. E agora ainda tem o Pix, que não é um blockchain, mas vai facilitar muito essa transferência de recursos de um lado para o outro. Já está facilitando, né? Então, eles focam muito, né? Primeiro item deles. E isso eu acho interessante, porque tem uma coisa que o governo brasileiro, de um modo geral, e aí eu estou acompanhando, meio que próximo, algumas conversas com esferas bem altas do governo brasileiro, que vai desde o ITI, Casa Civil e outras coisas, algumas conversas em que eu estive e estou envolvido diretamente, eu vejo uma vontade genuína do pessoal que é cabeça dessas áreas em trazer inovação, desburocratizar e melhorar a eficiência quando você falar em transações. Você vê que o ano passado teve a lei que saiu aí da assinatura eletrônica, e a gente estava há 20 anos, 20 anos, nos baseando naquela MP, na 2200, para falar sobre certificado digital, a validade, que se as partes, no âmbito privado, se as partes concordassem com qualquer modelo de certificado digital, ele seria válido, né? Então, e há 20 anos, e agora o governo realmente está com algumas secretarias, algumas pessoas nas altíssimas posições, inclusive ministério, realmente discutindo, e a gente começou a ser muito procurado, coisa que nunca tinha acontecido antes, a gente começou a ser muito procurado. Então, ano passado teve TSE. A gente já foi procurado, ano passado, ano passado, o final do retrasado, acho que foi ano passado mesmo, a gente já foi procurado até pelo Arquivo Nacional, teve caso do presidente tentando abrir partido político coletando assinatura eletrônica, e tentou desvincular isso, e parece que surgiram algumas ordens de cima para baixo, e essa coisa tem que mudar, tem que andar. Então, é óbvio, óbvio, que a gente sabe que o Brasil é muito complexo, que existem muitas forças que atuam contra, né? Os lobbies, as instituições muito tradicionais e tal, mas tem umas forças lá, tem uma galera, principalmente da área técnica, sabe o que pode ser mudado, sabe o que precisa ser mudado e como mudar. Então, eu acho que a gente tem um papel bem bacana aí nessa transformação que está acontecendo no Brasil, ou pelo menos nesse início de transformação que está sendo posta, e aí existem forças... Estamos na Estônia por causa dessas forças, né? Mas tem alguma coisa acontecendo lá nessa área de desburocratização, transparência e tal, e parece que tem uma galera lá muito, muito afim de fazer a coisa andar. Então, vamos embora, conta com a gente, né? A gente já vem trazendo a discussão, inclusive numa reunião que a gente teve semana passada, falou, pelo menos, no mínimo, no mínimo, a discussão que estabeleceu foi o OriginalMai. E é muito engraçado escutar de um pessoal falando assim, ah, a gente vai fazer isso, 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 o governo está olhando esses e esses e esses pontos, porque eles são muito interessantes, e aí são coisas que o OriginalMai já colocou há seis anos atrás no mercado. De alguma maneira, as sementes que a gente plantou, a gente sabe que não vai ter crédito por várias coisas que a gente fez, mas há seis anos atrás, quando ninguém falava dessas coisas, hoje existe consenso nesse modelo. Inclusive, uma coisa que eu não imaginava, o governo começar a olhar para o governo como plataforma. Fala mais disso, Ed, o que mais você está sabendo do governo? Então, assim, a gente tem conversa, obviamente, né, não posso dar muitos detalhes ainda, mas a gente tem sido procurado pelo governo, a gente tem conversado com o governo, a gente tem conversado com diversas esferas, e cada vez que a gente conversa com uma, eles, caramba, está o pessoal trabalhando nessa parte, com esse foco, estão fazendo estudos, você topa fazer uma apresentação para eles e mostrar como pode ser, como que funciona? Óbvio, e aí a gente vai conversando. Então, eu não sei, como eu disse antes, né, existem forças atuando a favor, forças atuando contra, mas que a gente tem conversado com o pessoal no governo e, de maneira legítima, essa galera está querendo botar tecnologia, transparência, o governo atuando como plataforma de serviços e muitas, para você permitir a conexão de novas coisas lá, e, então, eles estão realmente trabalhando, sejam projetos de lei, ou avançar com tecnologias e fazer com que as coisas andem. O governo é lento, eles sabem que o governo é lento, e é muito engraçado que eles sabem quais são as forças que eles estão lutando contra. Então, começou a OriginalMai lá atrás, né, uma startupzinha, continua sendo uma startupzinha, né, não é uma grande empresa, continua sendo uma startupzinha, mas o que a gente plantou lá atrás e a gente vem batendo no mercado como modelo futuro, a gente começa a escutar altíssimos, altíssimos nível ministerial, altíssimos escalões do governo falando hoje as coisas que a gente já falava de lá de trás como deveria ser para funcionar. Então, é aquela coisa da multiplicação, né, você planta, vai deixando, né, as coisas vão sendo polinizadas daqui e lá, daqui e lá, eles, como eu disse, né, a gente nunca vai ter certeza se tem a ver com a gente ou não, mas que fomos os primeiros a trazer esse tipo de inovação para o Brasil, isso eu bato no peito e fomos, né, e essa transformação, quem está, a gente começou a tocar, a ter muito forte e lutamos bastante contra certas forças aí que tocaram a gente do país. E é engraçado, né, o governo vira para a gente às vezes e fala, poxa, que pena que vocês tiveram que sair do país. Mas aí eu volto, né, até que foi bom, porque fora do país eu tive mais clareza do que pode ser mudado e a gente aplica e traz de volta, né. Então, é isso aí. Bom, continuando aqui, né, a gente desenvolveu um pouquinho, ó, previsão de uso e pagamentos no varejo, essa parte para mim é mais importante aqui quando a gente fala da nossa CBDC, porque vocês lembram que eu venho falando desintermediação no varejo e desintermediação no varejo, a gente está falando que modelos de negócio como o PagSeguro, Paypal, Moip e outras terão que revisitar seus modelos lá, né. Esses caras vão ter que rever. Se você pode receber dinheiro digital do governo diretamente, aqui eu vou usar o intermediador só para receber na minha loja. E a intenção do governo é realmente facilitar com que empresas e plataformas tenham mais facilidade lá. Eu vi uma mensagem aqui, o Peter perguntou, né, a mensagem foi bloqueada pelo tamanho ou por algum termo? Cara, eu estou com um problema nesse bot. O bot, ele taxa, ele tem umas configurações, eu tentei acertar, mas eu acho que não está bom ainda. Eu vou revisitar o bot lá de novo, porque ele taxa umas mensagens grandes, taxa quem não é VIP, e um link, né, link, mas subscriber pode ter link, eu sei, então eu acho que isso aí não seria um problema para você. Mas eu vou checar de novo o bot e ver se eu consigo liberar. É configuração, eu preciso achar a configuração certa disso aí. A mensagem que o Peter mandou, é uma pena que o Estado é monopólio, isso correia a estrutura de incentivo à prestação de um bom serviço. Não sei se acredito mais na tese de desburocratização ou na tese de controle. Cara, são duas balanças que, assim, governo é governo, governo gosta de controle. Eu acho que é uma premissa, tá? Isso tem um lado. Mas tem um outro lado que a gente vem conhecendo mais, e aí eu posso falar porque eu, Edilson, né, eu estou conhecendo mais que o governo, ele realmente, ele identifica que existem instituições e modelos tradicionais que não são mais compatíveis com o futuro e ele vê, existem ordens de cima para baixo de que isso tem que mudar e que isso deve ser mudado. E estão correndo com isso. É coisa que continua, não é só uma política eleitoreira. Isso eu sei porque eu estou falando, desde que as eleições aconteceram, o povo vem me caçando e perguntando e eu venho instruindo e passando informação da melhor maneira possível. Então, a gente teve iniciativas como do TSE o ano passado, a gente teve iniciativas do Arquivo Nacional, por exemplo, que eles têm um problema seríssimo lá de documentação, né, no Arquivo Nacional. Caras, você tem questões, e agora com assinatura eletrônica avançada, abre-se um novo leque de comunicação com o governo porque, pasmem, o governo identificou e finalmente, né, de cima para baixo, que o certificado digital no Brasil não está funcionando. isso eu acho extremamente positivo, né, porque, embora o governo tenha estabelecido como funciona, tem instituições que se apropriaram do modelo, né, e aí a coisa é lenta e cara por interesse de algumas coisas que estão no meio e foram mal regulamentadas há 20 anos atrás. e os caras estão trabalhando, os caras estão trabalhando. Vou te falar que está andando, então pode ser que a gente veja coisas melhorando. Na velocidade do governo, de novo, na velocidade do governo brasileiro, mas é um movimento que eu nunca tinha visto antes. Eu tenho minhas críticas, quem me conhece sabe que eu critico o governo para caceta, tá? Eu estou meio tranquilo no Twitter agora, mas meu Facebook até o fecharem, cara, eu sou um extremo crítico do governo atual, dos governos anteriores, desde o mensalão do Fernando Henrique, né, cara, eu venho, eu bato forte, mas eu acho que quando uma coisa legal está acontecendo, eu acho que eu tenho que falar também, e eu tenho visto uma transformação do âmbito digital para desburocratizar e agilizar as coisas para o cidadão e tem pessoas legitimamente empenhadas nessa mudança lá. Bom, eles já dizem, né, não vai ter remuneração por essa moeda, então acho que eles já desmistificam, né, fazer stake da moeda brasileira, a moeda ganha valor? Não, não vai acontecer, acho que isso aqui é uma resposta para a Mistable Coin, né? Tudo bem, de qualquer maneira é uma moeda programável, o que vai estar por trás dessa moeda a gente não sabe ainda no protocolo. Voltando à parte do controle, eu acredito que sim, ela vai possibilitar muitos outros controles, inclusive, quando falarem, não, a proteção de dados nem tanto, mas na parte de KYC, provavelmente, acompanhamento de transações, né, aquela coisa do anti, é, para usar antiterrorismo, lavagem de dinheiro, né, financiamento terrorista, financiamento por proliferação de armas, de destruição em massa, então, é, isso, isso é ok, isso já sabia, isso, a regra brasileira já ia pegar de qualquer maneira. Então, é legal, é legal o mercado, o BC ter falado sobre isso. Um grau no microfone que está um pouco baixo, vamos dar um grau no microfone que está um pouco baixo. Eu não vi onde veio essa mensagem, a Miriam me avisou aqui, saiu em algum, uma mensagem de vocês aí. tá ok, tá, vamos lá, eu aumentei aqui o volume, então, acho que pode ser que esteja melhor. É que, assim, eu, só um parênteses, né, eu sou músico, eu trabalho com mesa de som há muito tempo, uma das regras, é assim, você tem a barra de volume, e cara, a galera adora o som batendo no vermelho, e som batendo no vermelho, significa que o pique começou a cortar o áudio, tá no limite. Idealmente, ela ficar dentro do verde. Opa, ô Peter, valeu, valeu Peter, valeu, valeu uma sub aí, alguém que foi presenteado com uma sub aí. Mais uma. Ô louco. Legal, legal. Valeu, Peter, acabei de ver que foi uma pá de sub. Obrigado, obrigado pela força. E tem mais uma aí, tá, pro Gabriel, se eu pouco me engano, se eu vi a mensagem certa aqui. Vai ou não vai? Foi, entrou, beleza. Acorda todo mundo, vai com a nossa sirene. Valeu. Bom, parabéns aí, imortal, temio, temio, caraca, o cara é o exterminador do futuro. Flávio, Gabriel, todo mundo, chuva de presente. Obrigado, Peter, valeu a força aí. Galera, vocês foram presenteados. Então, continuando a saga do dia aqui. Ah, voltaram minhas minhas teclas de atalho. Bom, então a gente estava falando do Banco Central. E aí, a nossa querida amiga Ripple, né, eu acho que eu já, já venho falando da Ripple há algum tempo, talvez não diretamente aqui no programa, eu devo ter comentado alguma coisa, mas a Ripple, o CEO da Ripple, né, os fundadores da Ripple foram caçados aí pela SEC, pela SEC, que é a CVM americana, porque eles dizem que a Ripple teria ofertado valor imobiliário. Os caras estão na briga lá, dizendo que não é valor imobiliário e estão colocando lá suas argumentações na justiça, né, mas a questão toda é que aparentemente esses caras usaram alguns agentes para promover Ripple. E na, na, no Highway Test, eu acho que a gente falou sim aqui, eu falei disso sim, até mostrei alguma coisa do Highway Test, o Highway Test, ele pega esses caras num ponto onde você não poderia utilizar terceiros para ajudar na promoção e faria com que o valor da moeda aumentasse, que isso poderia transformá-la automaticamente num, num valor imobiliário no Brasil, né, num security. e os caras fizeram e parece que o governo lá, quando eles entraram, fizeram esse processo aí, a SEC fez o processo, os caras estavam bem munidos de evidências. Isso. E cara, é uma coisa bizarra, assim, é um, é, os caras ofereceram 1.3 bilhões, esse seria mais ou menos o valor da multa que os caras estão para receber. Então, tem uma, assim, a Ripple continua, então isso não, não desenrolou, os caras, é quem, né, saiba que quem gosta de Ripple, saiba que ela é extremamente centralizada, provavelmente uma das coisas mais centralizadas que a gente tem até o momento, mas, os caras lá na Consensus falaram que, assim que a treta, né, da SEC tiver resolvida, eles vão, vão, vão fazer o IPO da empresa. Então, basicamente é isso que eles falam lá, que o, a Ripple vai fazer o IPO, mas, eles tem que resolver essa treta primeiro, e não é pequena, tá, a gente está falando de 1.3 bi, é, 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 é 12, tá, óbvio que os sócios, eles vêm a público a todo momento e falam, não, pode ficar tranquilo, está sendo resolvido, ou já está resolvido, né, está de boa, procurar, os posts dos caras lá, mas, é, a coisa não anda, não é assim, tá, e a SEC, realmente, na última nota deles, eles disseram que tiveram evidências muito fortes, e que, Ripple pode ser enquadrado como security, e aí, meus amigos, é uma multa que é difícil você ter grana para desembolsar, assim, na buena, né, a Ripple é detentor, acho que, é 60% ainda da, da, das moedas, estão sob custódia ainda da instituição, você fala, ah, a Ripple vale tanto, né, subiu tantos centavos, vale tanto, mas os caras tem 60% de todas as moedas com a instituição, né, para você botar um nó da Ripple, você tem que pedir autorização para os caras, eles tem que te cadastrar lá, não é tipo, vou rodar um nó, tá, a Exchange quer botar Ripple, eu tenho que pedir autorização, então, é bastante centralizada, eu tenho muitas preocupações ao redor da Ripple, ao redor da Stellar, né, que já foi briga entre os caras, saiu, virou Stellar, Stellar também tem uma cadeia de centralização gigante, né, saiu do ar esses dias, justamente porque grande parte dos nós ficam sob custódia dos caras, é como eu disse aqui, fiz aquele projeto dos bolos, meu Deus, esqueci, bolos, bolos anti-block, bolos anti-block.com.br, aquele, aquele, aquele projeto para ver se você tomou bloc de alguma autoridade do governo, né, são 600 autoridades lá sendo monitoradas, você tomou bloc no Twitter, você ganhou um bolo, um NFT bolo, né, e esse NFT é seu, né, é uma forma de você protestar contra esse tipo de censura pelo agente público, né, quando a informação dele devia ser disponibilizada e acessível a todos os brasileiros e elas estão censurando. Então, esse protesto rolando é Stellar, por decisão da empresa que fez o projeto, porque Stellar era baratinho, mas eles estão cientes do nível de centralização que é um projeto desse rodando na Stellar. Mas então, quem gosta de Ripple, quem gosta de Ripple, saiba que sim, farão IPO, tá, isso que é uma maneira de você manter o mercado é, aquecido, feliz, né, eles falam aqui, ó, a probabilidade de se tornar uma empresa pública em algum momento, né, a probabilidade é muito alta em algum momento. Quando? Em algum momento. Aí você tem que resolver essa treta lá primeiro porque o bicho tá pegando pra eles e... tá feia essa briga, né? Pegar contra a SEC, cara, a SEC, pra vocês terem ideia, teve a ICO, teve a ICO que aconteceu na África do Sul, a SEC entrou em contato com o governo da África do Sul e disse que se o governo não tomasse, se o Banco Central, sei lá, se os caras não tomassem é... alguma, alguma precaução pra que aqueles fundos do ICO não fossem distribuídos, as moedas não fossem distribuídas, que fosse bloqueada a distribuição das moedas, eles poderiam sofrer sanções. E aí teve startup lá tomando o bloco da distribuição de moedas local por intervenção da SEC, pra ter ideia de como que os caras são fracos, né? Então, a gente, regulador, às vezes se fosse a CVM, os caras provavelmente iam falar, quem que é CVM, né? Mas, a SEC é outra, porque dizem que americanos teriam tido acesso à oferta de tokens pública feita por essa startup, essa empresa, que estava na África do Sul. Isso, cara, é um precedente forte, assim, mostra que os caras têm as garras da SEC, elas são longas, são muito longas. Então, bom, falamos um pouquinho do IPO da Ripple, vamos falar da USDC, a USDC, se vocês não sabem, é a stablecoin da Circle. A Circle é uma empresa que está no ramo de criptomoedas já há bastante tempo, na época do Bitcoin, só tinha Bitcoin, a Circle está lá e os caras vêm desenvolvendo wallets, vêm desenvolvendo os meios de pagamento, os caras vêm inovando nesse mercado bastante. E aí, em algum momento, acho que foi do ano passado, acho que o USDC é do ano passado, os caras lançaram essa stablecoin para fazer frente ao SDT da Tether, porque a Tether tem aquele problema da auditoria que ninguém sabe, você não tem uma auditoria, você não sabe quanto que tem de troco lá, no banco dos caras, você não sabe. a Tether falar, emitimos tantos tokens porque temos isso em garantia, e não se sabe, né, porque não tem auditoria. Aí, essa informação aqui, acho que tem uma galera aí que vai gostar, vai gostar disso. aí, a Circle, né, por causa, provavelmente, do USDC e de outros projetos que os caras vêm rodando, os caras levantaram 440 milhões de dólares, tá? É uma empresa séria, a Circle vem fazendo muita coisa nessa parte de cripto, tá? E os caras levantaram 440 milhões. Mas, porém, contudo, todavia, tem uma informação interessante que eu fui olhar, né, eu falei, bom, a USDC, ela é interessante, tá? Empresa boa por trás, os caras estavam publicando os reports, eu falei, deixa eu ver lá os reports dos caras, é, vamos ver como que tá, né, está atualizado lá os reports e tal, aí eu trouxe aqui pra vocês a página dos reports, ó, tô colando no chat, página dos reports, tá? Ele aceitar o meu paste aqui, foi, no chat, tá? Página dos reports, aí, da Circle, mas, cadê os últimos? Gente, isso tem até março, o que que aconteceu nesse meio do caminho? Os caras receberam um puta mundo de grana, agora, e cadê os últimos reports? Eu até fiz download do report dos caras, o report é bonitinho, ó, tá? Documento bem feito, tal, né, por quê? Porque aí a Grand Thornton, quem pergunta pro chat, qual a última intriga que aconteceu no mercado envolvendo a Grand Thornton? Mercado de cripto, tá? Tô, tô aqui, hoje não é quinta, mas vamos pra treta. então vamos lá, a Grand Thornton, no caso da Circle e o SDC, os caras fazem o trabalho de contabilidade, tá? Os caras fazem o trabalho de contabilidade dos caras, então eles, como eles fazem o trabalho de contabilidade e auditoria lá, os caras emitem um relatório aqui dizendo, olha, eu vi que tem tanto, 11 bilhões em USDC lá, né, os caras tem tantas moedas e tem o dinheiro guardado em custódia e é igual, é no mínimo igual ou maior do que os tokens colocados no mercado, tá? Então, legal a Grand Thornton fazer esse relatório, só que o deles aqui é um relatório realmente porque eles fazem o accounting, né, os caras, é, os caras fazem o, a contabilidade lá da Circle, é legal, então, a todo momento os caras devem ter acesso direto a esses fundos dos caras, deve ter acesso a sua conta bancária e saber o que tem lá pra poder assinar, porque a bucha é grande, né, mas, aí, quem acertou o SEGT, é isso aí, quem não sabe, a gente tem uma, uma velha história aí no Brasil, mal resolvida, mal resolvida, né, da Atlas, e diz que foi feita auditoria, e foi feita auditoria pela Grand Thornton, e a Grand Thornton emitiu um documento, um relatório, chamado PPA, não é uma auditoria, não foi feita uma auditoria, tá, foi feito um processo onde a Atlas mostrou os valores e eles registraram o que eles teriam visto lá, tá, o que eles teriam visto, então, eles fizeram os acessos, tudo, não foram os caras auditando, e aí, tanto é que tem um post aqui, inclusive da Cointelegraph, onde eles apresentam todos os documentos do processo lá, com a CVM, inclusive, o conteúdo, um desses anexos, é o documento Nexo 5, que no meu computador, por algum motivo, não está carregando agora, mas eu tive um probleminha no computador, cinco minutos antes da live, e desapareceu, mas estava aqui, eu queria mostrar para vocês, e o pessoal da Grand Thornton, inclusive, fala, né, que esse documento não deve ser posto a público, isso não é uma auditoria, a gente está só, confirmando o que vocês mostraram para a gente, basicamente é isso, depois eu vou pôr o link lá, quem quiser entrar e baixar o documento, vou até colar aqui, já para vocês, só para ficar na mão, aí está na mão do chat, que eu sei que depois quem estiver assistindo, consegue entrar e ver, é até uma coisa que eu tenho que, fazer com mais frequência, então esse, esse, a diferença, né, a Grand Thornton na Circle, eles fazem auditoria, no caso da Atlas, eles não fizeram uma auditoria, tá, são processos totalmente diferentes, e deixaram isso claro no documento, que vocês podem entrar aí, baixar, e ver por conta própria, mas cara, que vergonha, né, os caras terem atestado errado aí, 15 mil bitcoins, ou, se atestaram certo, o que aconteceu? Está na justiça, a gente só pode trazer pergunta, respostas, é, tem, insinuações existem várias, né, achismo, aí tem de sobra, no mercado, espero que se resolva, porque teve uma galera que acreditou muito, no que os caras fizeram, e eu acho extremamente injusto, com quem botou dinheiro lá, é, a gente não, não vou sapatear, em cima, dizendo, ah, colocou o dinheiro no lugar, é centralizado, tinha que perder, não, não é assim que funciona, tinha uma proposta, e, assim, eu falo por mim, espero que vocês sigam, o que eu sempre falo aqui, não deixem seu dinheiro, onde você não tem controle sobre as suas chaves, se você deixar o dinheiro lá, suas criptos não são suas, mesma coisa com o dinheiro em banco, deixou dinheiro em banco, o dinheiro não é seu, deixou a cripto na exchange, não é sua, eu vou sempre falar, tá, mas cada um faz seu juízo de valor, e põe o dinheiro onde quiser, né, colocou no lugar, corre o risco disso, como aconteceu, 2019, foi um caos no mercado brasileiro, um caos no mercado brasileiro, né, porque inclusive outras empresas colocaram dinheiro na Atlas, quando a Atlas parou de pagar, o negócio vem cascata, aí você teve hacking, você teve um caos, tá, 2019, o mercado brasileiro sambou na mão dessa galera aqui, que é um big exchange, se diziam, sei lá, exchanges com volume de negociação maior do que a Binance, por exemplo, brasileira, brasileira, porque os caras são bons, era puro mérito, hashtag sarcasmo, tá, então é isso, tá, só queria deixar o momento intriga da segunda, tá, pra vocês poderem olhar aí os, os acontecimentos aí, e, bom, assim, a Grant Thornton, ela é grande, ela é globalmente, ela é global, é famosa, tem Grant Thornton aqui na, aqui na Estônia também, né, elas não são baratas, fazem um baita de um serviço de contabilidade, auditoria, muito bom, mas, alguém comeu bola em algum lugar aí, né, isso aí, isso é uma certeza que a gente tem, porque, olha, algo, algo aconteceu aí que, tá fora da, né, nós humanos, a gente não vai ter acesso a essa informação tão cedo, tomara que a galera lá que perdeu a Grant, consiga realmente rever, porque teve gente que depois o dinheiro da família, pôs assim, é, reserva da família, né, a poupança lá, uma promessa, e, ó, é, promessas, promessa, a galera que promete coisa aí, já viu, bom, vamos falar de, mais desgraceira, né, então vamos falar aqui de, desgraceira, divertida, já que, mais novidade, a Belt Finance, a Belt Finance, cara, eu não sei nem por onde começar, a Belt Finance, era outro, outra DeFi, de Flash Loan, da Binance Smart Chain, de novo, eu falei que ia acontecer de novo, que o final de semana, prometia, né, não é que eu, eu tenho o dedo podre, não, cara, tem uma vulnerabilidade lá na rede, lá no protocolo, e eu já falei, não, o cara bota a culpa na DeFi, e às vezes não é só na DeFi, você tem alguma coisa, ali na rede, que tá possibilitando, esse tipo de coisa acontecer, e que eles, na minha concepção, tinham que atuar em conjunto, pra resolver, não só jogar pra DeFi, e falar, vocês botaram o programa, se vira, Hard Fork, também acho que não é a solução, e cara, Hard Fork, se for um motivo técnico, vamos voltar lá, Hard Fork, pra resgatar recursos, tô absolutamente contra, tá, Hard Fork, pra resolver problema técnico, ok, é natural, se achou uma falha, corrige a falha, Fork, aplica, e segue a vida, tá, isso acontece, isso acontece em todos os protocolos, ninguém quer um protocolo com falha, se dá pra melhorar, dá pra resolver a falha, bota no ar, e vai rodar, então, outro hack até amanhã, até o final de semana, né, então olha só, Belt Finance, vítima do Flash Loan Attack, que tá acontecendo na BSC de novo, e ela, e os caras usaram lá de novo a Pancake, né, aparentemente, ó, usaram Pancake Swap, cara, eu tenho certeza que os caras sabem, onde que tá o perrengue a essa altura, quanto, já são duas semanas, que a gente vem falando, e vem acontecendo um atrás do outro, e vai acontecer mais, tá, então, quem tá aí, IDFY na Binance Smart Chain, tá, ó, esperto, esperto, hein, principalmente com a, com essas que tem token próprio lá, pra fazer a governança, e a principal manipulação dos caras aí, tá no valor desse token, então, você entrou, você tem token acreditando que, ah, vai ser bonitinho lá, vou fazer grana pra caramba em cima, tem alguma coisa feia acontecendo ali, que não tá claro pra nós mortais, tá, tá, esse aqui foi uma perda, só 50 milhões, só 50 milhões, né, 43.8 em FII, e 6.23 milhões em Binance USD, que é a stablecoin da Binance, só, é isso, né, bom, teremos, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, porque, esse, essa é uma novela que não tá com cara, que encerrou, ou que tá acabando, tão fácil, né, bom, óbvio, né, esqueci de mostrar aqui, com certeza, já vou até abrir já, óbvio que caiu, o valor da, da Belt Finance, da, da moeda deles, né, essa, Belt, Belt alguma coisa, mas, vamos, vamos, vamos colocar então, vamos falar da Belt pra amanhã, né, teve uma variação, não foi nem tão grande a variação, acho que a gente pode abrir, falando da Belt, e aí, vou pegar aqui Contest, pra amanhã, tô abrindo, e, vamos ver como que vai ficar, então, a variação da Belt, a variação, Belt, Finance, colocando aqui, tá, Belt, Finance, a variação da Belt Finance, estará positiva ou negativa, amanhã, nossa, amanhã é um dos seis, eu tenho, ó, recadinhos pra amanhã, ó lá, tô abrindo, ó lá, Pump, de novo, você, mesma coisa, toda vez, eu olho aqui, tá, esse cara aqui, ó, tá na tela, é dólar, tá, esse cara, esse cara no valor do dólar, então, no dólar, amanhã, esse cara aqui, ó, vermelhinho de cima, que nem, não é BTC, não é ETH, é no dólar, esse cara aqui amanhã, estará positivo ou negativo, tá, tá aberto, pros marrecos, fazer suas apostas, e por seus bloquitos, lembrando aqui, quem tá assistindo, você tá assistindo o nosso canal, nosso programa, você tá ganhando aí, cinco bloquitos a cada dez minutos assistidos, quem tá inscrito no canal, ganha três vezes mais bloquitos, tá, dá uma acelerada aí nos bloquitos, deu follow, ganha bloquito, deu a, sub, se inscreveu, ganha bloquito, tá, e você pode usar esses bloquitos, pra fazer as apostas, pra participar dos sorteios, pra comprar sub, né, a gente disponibilizou lá, a gente achou um cálculo lá, temporário, pode mudar, mas tá na lojinha, ah, mas onde eu encontro a lojinha? A lojinha você encontra no sobre, aí na Twitch, né, tem o sobre, você vai ver que tem lá um ícone da lojinha, da nossa lojinha lá, e você pode, você pode mandar mensagem, usar os seus bloquitos pra mandar mensagem, e participar do canal, né, então você mandou sua mensagem, ela já aparece aqui, é lida no canal, você participa em tempo real no canal, e você pode usar seus bloquitos lá, pra sub, comprar mensagem, apostas, e sorteios. Tá, a gente, ah, semana passada, parabéns aos novos VIPs, aí eu vou abrir depois, não amanhã, eu vou abrir provavelmente na quarta, a, grupos VIPs aí, mais três VIPs que a gente ganhou, e aquele emote lá, que vocês votaram, eu pus no ar um emote, espero que vocês gostem, né, e vamos lá pra última do dia, a gente já encaminhar aqui pro fechamento, Bitcoin invade a Indie, essa aqui foi muito legal, eu achei demais, é, como assim Bitcoin invade a Indie, tem um corredor, tem um corredor da Indie, o cara resolveu colocar um QR Code no carro, e, um QR Code e, cara, adesivar o carro inteiro com Bitcoin, tá, então ele tá fazendo o primeiro crowdfunding, a escuderia dele, pra, pra, pra corrida, tá, então eu tô aqui com a, aqui ó, peraí, cadê, tá aqui, olha que bacana, tá, esse, Rinos VK, da, Ed Carpenter Racing, então os caras aqui, tão fazendo, tão pegando patrocínio, pra escuderia, utilizando Bitcoin, né, pô, isso eu achei super demais, né, os caras fizeram uns tweets, tal, aí eu entrei lá no site da escuderia, pra ver o que, que tinha, cara, olha o que os caras fizeram com o carro, discutível, tá, não sou fiscal, não sou fiscal da Indy, não sou fiscal de carro, tá, não sou fiscal de adesivo, mas eu acho que é bem discutível, aí a qualidade, o design, a maneira como foi colocado esse Bitcoin nesse carro, tá, bem discutível, mas, é uma maneira dos caras levantar recursos, utilizando criptomoedas, aí, é, com esse QR Code, aí, que leva pra, pra Stripe, a Stripe é uma wallet, é, uma wallet de pagamentos, em geral, onde você pode interagir com cripto também, né, então, essa Stripe, ela já é famosa, já, uma wallet já, tem, tem uns aninhos aí de mercado, não é nada novo, não, e o, e você pode, quando você, é, escaneia o QR Code, ele leva direto pra página da Stripe, Stripe? Stripe, eu não sei, o cara aqui, Stripe mesmo, o cara tem, essa página dos caras aqui, mas tá dando uma, engaçada no meu computador, é, é, é Stripe, Stripe, não é Stripe, é Stripe, é outra, é outra, Stripe, mas tá, tem o link aí, tem o link, cai nessa página, aí, quem quiser, doar pros caras lá, tá, mas se for doar pra eles, lembra de doar pro canal também, o canal também aceita criptomoedas, tá, ajuda a nós, manda aí, tá, vai ser muito bem, vai ser muito bem-vindo, qualquer uma, aceita mais de 40 criptomoedas, enquanto os caras aceitam só a Bitcoin, a gente aceita, até Nano, tá, a gente aceita, até Nano, eu acho, posso tá falando besteira aqui, mas acho que tem Nano na lista lá, tá, é, bom, é, então a gente vai ficando por aqui, opa, nada, vai ficando por aqui, esqueci do chat, pô, cadê o chat, deixa eu rodar aqui as mensagens do chat, aqui, tem um, eu sei que passaram umas, umas mensagens aqui, Blockits, poderia ter uma carteira, ó, eu não consegui subir muito aqui, que a galera tava postando, senão eu vou ficar o resto do dia, vamos lá, qual sai do bolo, caso seja a Block, é, bolos, vou pôr no chat aqui, tá, bolos, anti, bloc.com.br, bolos, anti bloc.com.br, tá lá no chat, site do bolo, Blockits, poderia ter uma carteira, cara, com certeza que é meu sonho, e, não sei quando, mas eu, se eu achar uma maneira de fazer, a gente vai colocar, tá, transformar esses Blockits em cripto, por enquanto, não dá, o que eu consegui até agora, fazer a brincadeira de minerar, os Blockits, assistindo a nossa live, foi um meio centralizado, aí, através de uma plataforma, chamada Stream Elements, mas, a gente vai, cara, eu tenho, total interesse, em transformar esses Blockits, em cripto, pensei em umas coisas malucas aqui, ou, de repente, fazer NFT, e, fazer por Blockit, e, tal, eu vou achar alguma maneira, de tirar esse Blockit, do Stream Elements, eu vou, eu vou achar, pode não ser agora, mas, eu vou achar, vou trabalhar nisso, já estou trabalhando, eu vivo pesquisando, eu tive, até, para vocês terem ideia, eu fui achar no Algorand, que eu estou em contato, com a fundação, a Algorand, eles estão em contato, com uma empresa, se eu pouco me engano, é na Indonésia, que estava fazendo, alguma coisa, para streaming, mas, os caras, não tem nada lançado ainda, é tudo promessa, sabe aquelas startups, que falam, eu vou fazer, aí, os caras recebem, quilos de dinheiro, e a gente só vai ver, o projeto, daqui a três anos, infelizmente, está nessa pegada, mas, eu, eu estou procurando, meios, mesmo que seja em Algorand, não tem problema, para mim, Algorand, hoje já, cara, está super bem posicionado, no CoinMarketCap, todas as plataformas, do mercado, já aceitam Algorand, então, para mim, não seria um problema, desde que eu consiga, tirar esse bloquito, do, do StreamElements, e transformar isso, botar numa wallet, para a gente, a gente vai achar, a gente vai achar, e se vocês acharem, aí, manda no chat, entre em contato, que eu vou dar uma olhada, no projeto, se for sério, vamos ver se a gente consegue, fazer um bem bolado, alguém perguntou, de aposta, a Miriam respondeu lá, que tem no, no sobre, então, na Twitch, no sobre, aqui do canal, cara, tem um monte de painel lá, tem leaderboard, como que usa os bloquitos, o que usa, tal, então, o Algor, é um, eu vi aí, que alguém postou, né, entrou aí, o Kyblade, é Keyblade, 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 o Algor, é uma plataforma, de aposta, é, uma maquiagem, de plataforma, de previsões, tá, o duro, é eu trazer isso, para dentro da live, esse que é o meu problema, tá, e obrigar o pessoal, a ter, ter Algor, para poder fazer as apostas, que é como, ah, Algorand, tá, a plataforma é Algorand, Algorand, a Miriam colocou aí no chat, então, Algor é outra coisa, é outra plataforma, tá, os caras foram achando o meio, aí, como plataforma de previsões, tal, parece que agora voltaram para apostas, conseguiram se desvincular lá, não ter problema jurídico mais, e voltou a ser aposta, mas eu acho que é, acho não, tenho certeza, é uma plataforma de apostas, é outra plataforma está legal, a ideia é legal, é boa, meu carro realmente, realmente, cara, não tem, não tem nenhum fiscal de carro aqui, né, mas, não está uma das coisas mais bonita lá, né, então é isso, acho que passamos, passamos pelo chat, quero, quero agradecer, ah, o QR Code do canal, não, lá na, lá na, no sobre, quem foi que perguntou aqui, QR Code do canal, Pump, Pump, no sobre, tem um, tem uma caixona lá, e é, faça doação com cripto, a hora que você clica, tem uma, abre uma página, você seleciona, é, tem um drop down lá, você seleciona, tem 40 criptomoedas diferentes lá, tá, os caras usam umas APIs, eu fui olhar as APIs, porque eu falei, mano, se eu recebi uma doação em cripto aqui, e os caras, deram insumir isso na doação, eu vou ficar muito pé da vida, né, mas eu fui atrás de como que os caras funcionavam e tal, fui no Reddit, fui atrás de gente que estava utilizando, vi que os caras eram sérios, e os caras estão usando umas APIs da Coinbase, achei muito legal o projeto dos caras assim, e aí caí direto numa conta na Coinbase, fiz um testezinho lá, mandei 5 conto de, sei lá o que, cara, nem lembro o que eu mandei, eu mandei alguma coisa aqui pro canal pra testar, e funciona, então, aparentemente, tá funcionando lá, e a galera que tá, os streamers estavam usando lá, tá funcionando a ferramenta dos caras, claro que eu não tenho tempo pra construir um, um meio de pagamento pra cripto aqui direto, é, eu prefiro usar o dos caras, e eles não pegam FII, então isso é legal também, então, ajuda todo mundo, ajuda uma plataforma que o cara tá fazendo, eu não sei como o cara tá fazendo lá, ah, ele pede doação, ele pede doação, pra ele, então, a plataforma do cara é bacana, ajuda os streamers, e a gente fica no mundo cripto, penso sim, Bitkin, penso abrir a votação pros assuntos do dia, mas é que, assim, ele teria que ser feito no dia anterior, e a galera ter uma ideia pra poder votar, né, o que o pessoal tem feito, é colocado no chat, falou assim, putz, Ed, você podia falar de tal coisa, podia falar de tal coisa, eu tô devendo o Nel, tá, realmente, eu tô devendo o Nel, tem algumas outras aí, que outras, que eu tô meio na dívida, mas eu vou vendo, e venho trazendo alguns fragmentos aí, pra nossa conversa, né, porque a ideia não é parar tanto a live, pra trazer um tema em específico, mas sim, discutir no âmbito geral, e trazendo uma clareza, do que tá acontecendo no mercado, e de vez em quando eu trago um item mais denso, e coloco, porque a gente tem pessoas de todos os níveis, até tive uma discussão dessa no Twitter recentemente, e que eu tô tentando achar uma balança, onde, eu sei que tem projetos que a galera quer saber mais profundamente, sobre o projeto que eles estão investindo, um projeto que ele acha legal, mas eu tenho que achar uma balança, entre a galera que não é, não quer, não entende tanto do ponto de vista técnico, e tá afim também de absorver novidade, e ter uma visão, uma clareza sobre o que tá acontecendo no mercado, e eu tenho que pôr essa balança aí, pra não tomar um dia inteiro, nosso programa é curto, já vou, falei que ia ser meia hora, tô extrapolando aí pra 30 minutos, pra uma hora de novo, falei que era meia hora, tô extrapolando pra uma hora de novo, né, e fica meio apertado, ah, tô devendo o ETH2, também, bom, pra gente fazer os encaminhamentos aqui, é, pra fazer os encaminhamentos, amanhã é um dia especial pra gente, é o demo day, de um programa de aceleração, que a gente tá participando aqui na Europa, então eu tenho a apresentação lá, pra você ver como é europeu, extremamente específico, minha apresentação é às 11h58, tá, 11h58, é o horário que eu faço a apresentação do pitch, lá pros investidores, e, e eu não sei como que vai ser essa parte da, de amanhã ainda, pra dcred, eu não quero falar da dcred não, eu quero trazer alguém pra falar da dcred, calma aí que eu tô, tô, tô movimentando uns palitos aí, tá, bitiquinho, então, amanhã eu tenho essa apresentação, e eu não sei o que eu vou fazer com o programa, eu vou, eu vou jogar no twitter, se a gente vai ter o programa mesmo ou não, eu tô pensando em fazer, ou rerun, dos programas mais antigos, que já saíram da, já saíram da twitch, pegar um dos programas antigos, tipo o programa zero, e rodar o programa zero, aqui até pra vocês compararem, ou, pegar algum vídeo meu perdido em algum lugar aí, e deixar rodando, não sei ainda o que vai dar pra fazer, tá, mas eu vou, eu vou, eu vou tentar, vou tentar, é, alguma coisa pra amanhã, não é promessa, talvez, se eu tiver que, cancelar, porque ficou muito corrido, eu aviso, tá, e aí a gente volta na quarta-feira, mas isso aqui nas redes, lá no twitter, tem de olho lá, qualquer coisa eu desmarco também na twitch, pra não mandar notificação, né, do, do programa, mas é, assim, vamos, tem que ir por partes, né, o foco ainda é original, e aqui a gente, a gente tá, tá, sei lá, compartilhando um tempo aqui, de um trabalho que eu já, como eu disse lá na live zero, é um negócio que eu faço todo dia, eu pesquiso as notícias, vejo os projetos, vou a fundo em alguns assuntos, e o que eu tô fazendo, é não só, pesquisando pra mim, mas, compartilhando com vocês, pra tentar construir isso junto, né, pra gente trabalhar junto, então, amanhã, Demo Day, agradeço a torcida de todos, aí, quem tá mandando os good vibes, isso vai ajudar a gente, com certeza, né, valeu Tiago, valeu Irashid, valeu Léo, valeu Antônio, valeu todo mundo, valeu Peter, galera, tamo junto, então, como sempre, né, juízo aí, com seus investimentos, estamos numa pandemia, cuidem-se, até amanhã, se tudo der certo, na pior das hipóteses, a gente se encontra aqui, quarta-feira, pela manhã, às oito e meia da manhã, neste mesmo canal, bom, até mais, tchau. 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 Tchau.